Tá faltando aqueles dimas na conta, pra você poder ficar gemadão? Não perde tempo não, doidão. Acesse reidoscoins.com.br Então ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro. E é nóis, hein, doidão. Eita! Eita porra, aí foi F. Aí foi F, troca. Vai valer o F, troca. Vale, pô, sempre valeu. Acabei direito. Mano, Shaoan vai entregar pros caras hoje, eu tô sentindo. Mas três peitos no cara de 25. Mano, foi esquerda até, hein, velho? Deve ter, Steak, mas só se for na base deles, tá ligado? No meio ali, no meizinho. Shaoan, Shaoan. 31! Eita em uno! 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 Salvando, troca! Quem tem outro? Tá salvando aqui ainda. Mano Max tá difícil. Derrubendo, derrubendo, derrubendo. Boa! F4, mano Max aqui, troca! Tô salvando, dá pra pulacha lá, seu mula, meu Deus. Tem de dano no Mano Max aqui. Isso aí não é Mano Max não. É, é assim. É Mano Max sim? Ah, morri pra ele ainda. Caralho, o pai já começou com um tapa na cara. O lugar na semana, tá ligado? Não era bom assim? Por que é ser direito? É, não é sei lá, mas com a onda... Eu tenho um marcado... Tem um tiro no Mano Max. 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 Isso aí tá ligado, mas... Tem um tiro no Person. Tem um tiro no Mano Max. Tem um tiro no Mano Max. é a 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